Oi pessoal, então tava andando ontem, como eu falei pra vocês aí ó, e a correr foi pro pau rapaziada Vamos trocar com a motinha aí parada né, eles vão trocar aqui a correr Pode ficar chegado, não vai aparecer, não vou filmar não Os caras tem medo de aparecer rapaz Fala rapaziada do canal Beleza, Lipe e Moraes pra mais um vídeo e hoje eu vou falar, você já viu, eu terminei aí, sobre a nossa motinha aqui que deu um DOzinho rapaziada, é essa moto aqui ó E eu vou dar todos os detalhes do que eu fiz, quanto eu gastei, tempo pra chegar a peça e tal né, como todo mundo já viu o thumbnail aí né Deixa eu virar aqui pra mim Bom galera, esse vídeo eu vou falar pra você que tem o moto Honda Elite e um cuidado que você deve tomar Principalmente se você anda bastante né, e o prazo que você tem que trocar essa correia ou que ela pode apresentar problema né Então, primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência com essa moto Eu peguei uma moto com 14 mil quilômetros e ela tá chegando em 18 mil, tá chegando em 18 mil E assim que eu peguei eu fiz uma revisãozinha nela Assim que eu peguei ela eu fiz uma revisãozinha bem básica de troca de óleo, coisas simples E aí eu percebi que a moto né, troquei os pneus, já tem até vídeo aqui falando sobre os pneus, eu vou deixar link na descrição dos vídeos E essa moto aqui com, próximo dos 18 mil quilômetros Um pouco antes, com 17 e meio aí eu fiz uma revisão geral nela Geral, 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 gastei quase mil reais Até acho que tem um vídeo também na descrição, se tiver eu vou deixar aqui Tem um vídeo no canal, quer dizer, eu vou deixar na descrição se eu achar Procura lá na descrição que vai ter todos os vídeos que eu fiz dela E aí galera, eu fiz a revisão e tal E continuei andando, ela deu uma boa melhora E ela tava inclusive pegando só 93 por hora, 92 por hora E era uma coisa que me incomodava Porque essa moto aqui a gente tirou zero E ela batia os 99 e 100 né E essa aqui nunca tinha passado de 92 Bom, e aí pessoal, essa moto aqui não passava dos 92 né Só que aí eu fui jogar bola um dia Numa localidade aqui no bairro da cidade, num clube E ele fica a 15 quilômetros da cidade Então eu tive que pegar a rodovia pra ir pra lá Tem um trecho de rodovia E na volta, eu tava ali uns 92 por hora Era de noite, né, dando limite máximo ali E simplesmente a correia arrebentou galera A moto parou de funcionar né A princípio eu não sabia que era a correia do câmbio CVT E a moto parou e tal E eu liguei pra um camarada né Não ligava a moto de jeito nenhum Eu no escuro lá No meio da rodovia liguei pra um camarada E ele foi lá me socorrer E levamos a moto pra concessionária autorizada Inclusive vai ter imagens, aí você vai ver Só que galera, aí era fim de ano E a fábrica da Honda tava fechando já Entrando de férias Aí eu tive que esperar galera Um, acho que mais de quase 15 dias aí Perto de 10 dias na verdade Pra peça chegar na minha cidade Pra daí eles montarem Então o que aconteceu? Estragou a correia do câmbio CVT E eu não sabia né Tudo que eu falo aqui pra vocês São informações que os caras me passaram lá Então eu não sabia que Essa correia ela funciona a seco Então é parecida acho que com o de carro né Só que tem uma tampa ali E os roletes ficam ali também E você não pode, ela não pode umedecer Então teve que trocar a correia que arrebentou Que você tá vendo as imagens aí Teve que trocar a tampa do motor Dessa peça ali ó Interna né Porque é pra não entrar água Não entrar umidade E consequentemente não dá problema na correia E trocou os roletes também né Da parte interna ali E acho que teve mais alguma coisa Que foi trocada que agora não me lembro galera Mas esse serviço galera Me custou aí Mais ou menos A mão de obra Contando com mão de obra tudo Peça Ia ficar em 728 reais Aí eu dei uma chorada Porque eu tinha feito revisão E assim acessado E eles deixaram por 624 reais galera Então eu gastei 624 reais Pra trocar a correia do câmbio CVT dessa moto E agora tá zero bala Inclusive galera Ela atingiu novamente os 100km por hora Então é uma coisa que me incomodava E agora eu tô feliz Porque também de certa forma Por exemplo eu queria pegar a estrada com ela Ela não ia passar de 92 né E isso é ruim numa estrada Aí você tem que ter pelo menos aí uns Próximo de 100km por hora Pra você poder viajar mais tranquilo né Principalmente em hora de ultrapassagem e tal né Mas enfim galera Tá aí né o resultado Fiquei bem contente Fiquei bem contente Que agora a moto tá respondendo melhor Tá até com o ronco diferente E pelo menos Ela tá bem revisadinha né Ela tá chegando aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês Ó ela tá chegando em 18.000km Tá Inclusive aproveitei e troquei o óleo Pra troca de óleo galera Até deixa um comentário aí Opa Deixa um comentário aí Quanto que é a troca de óleo na sua cidade Eu gastei 64 reais Pra trocar o óleo dessa moto aqui galera Achei um pouco alto o valor Considerando que A cada mil quilômetros É bom você tá vendo né E talvez até trocando o óleo E como eu ando meio aceleradinho na moto É Eu percebi que Talvez Todo mês vou ter que gastar isso né É Outra coisa galera A gente tem essa moto aqui ó Que ela é 2022 E essa aqui é 19 E essa daqui Os freios galera Eu não sei se é uma regulagem Tá Mas os freios não são tão bons Quanto dessa daqui Inclusive eu quero fazer um vídeo Das duas Mostrando as diferenças né Que são Poucas as diferenças Mas tem E Eu confesso Essa aqui tá Bem mais gostosa de andar né É O freio responde melhor Ela passa mais segurança né O pneu Apesar que eu troquei Esse pneu aqui Mas Eu tenho mais confiança Nessa moto aqui Do que nessa daqui Enfim galera O vídeo Tá finalizando Eu queria falar só pra vocês Ah Detalhe importantíssimo Eu falei que ia falar E não falei O cara da Honda Me mostrou Que essas motos aqui Tendem a dar um problema Na correia do CVT Com 24 mil quilômetros Então a minha tá com 18 Aconteceu antes Mas ele me falou Que já viu motos Honda Elite Chegar a 30 mil E 50 mil Mais ou menos Quilômetros Sem apresentar problema Na correia do CVT Então Não sei O que pode ter sido né galera Fato que aconteceu comigo Fui premiado Mas pelo menos agora Tá zerado né galera E É isso Finalizando o vídeo aí Se você gostou Deixa um like né Deixa um Compartilha aí Com quem você achar Que precisa ver esse vídeo Se inscreve no canal Que sempre tem conteúdo Não só de moto Mas como um conteúdo De carro aqui E logo Eu vou fazer uma viagem Com essa moto aqui Pretendo ir pra Curitiba Ou até mesmo Pra praia Não sei Tô ao fim de fazer Uma aventura com ela E Óbvio que vou fazer vídeo aí Caso eu faça isso Deixa um comentário aí Se você quer que eu faça Esse tipo de vídeo ou não Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintal